Amanhã, depois que isso acontecer, você vai repetir essa frase de todo o teu coração. Só o Senhor é Deus, de provisão. Ô Glória, escuta com atenção, eu tô arrepiado, arrepiado com essa revelação. Hoje é 30 de agosto, até amanhã 31, o último dia do mês. E o último dia do mês, Deus vai te visitar com uma surpresa. Escuta o que o profeta tá falando. Provérbios diz que o que despreza a bênção, a bênção se aparta dele. Não despreze esse vídeo. Não despreze essa palavra profética. Escuta, entrou alguém aqui, eu vou te revelar tudo. É muito forte. Antes de qualquer coisa, coloca teu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você. Vou orar pela tua casa, pela tua família. Me siga pra eu cuidar da tua vida espiritual agora no mês de setembro. Me fortaleça dando o coração e me impressionar no engajamento. Amanhã, bem cedo, você vai ter um motivo muito grande pra glorificar e louvar o nome do nosso Deus. O Senhor tá dizendo que assim como é o último dia do mês, finaliza um ciclo e se inicia um novo no calendário, se inicia na tua vida. Da mesma maneira que tá acabando o mês, acabando um ciclo na tua vida, também se fecha um ciclo. Ciclo de muita dor. Ciclo de muita frustração. Ciclo de muita humilhação. Agosto foi o mês que te marcou negativamente. Te marcou muito. Tu sabe que é verdade. Escuta. Deus está te visitando, ó glória. É muito forte o teu arrepiado. E o Senhor viu a tua necessidade. Deus viu a tua aflição no decorrer desses meses, viu mulher? O Senhor tá dizendo que amanhã, bem cedo, vai ter surpresa de Deus. Vai ter novidade de Deus. Vai ter provisão do Todo-Poderoso na porta da tua casa e o nome do Senhor será glorificado. Você vai levantar as tuas mãos para os céus e vai glorificar Deus, porque grande vai ser a provisão, tá? Labarachúria. Muito grande será a abastância, a bonância de Deus sobre a tua casa. O inimigo fez de tudo pra te derrubar. O inimigo fez de tudo pra te envergonhar. Eu vejo você glorificando a Deus e não se esqueça de repetir só o Senhor é Deus de provisão. Porque quando a notícia chegar, tu vai lembrar que hoje, ontem, né? Quando chegar pra você amanhã, você vai lembrar que na data de ontem, que é hoje, Deus usou o profeta pra falar contigo. Que haveria provisão de Deus e o teu mês de setembro não vai ser marcado por vergonha, não. O teu mês de setembro não vai ser marcado por pouco. O teu mês de setembro será marcado por bonança, por fartura, por muita prosperidade. E o nome do nosso Deus será glorificado sobre a tua vida. Mas é muito forte o que Deus vai fazer. Deus vai confundir os teus inimigos pra glorificar o nome dele diante da tua casa e da tua vida. Toma posse. Em nome de Jesus só, o Senhor é Deus de provisão. Não se esqueça, pois o Senhor te vizinha.